Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma atualização do nosso diário da queda de cabelos. Quem me acompanha aqui há alguns anos sabe que eu venho relatando ano a ano, de tempos em tempos, como é que fica a questão do meu cabelo. Muita gente acompanhou quando o meu cabelo começou a cair assim, desesperadamente, antes mesmo de engravidar. Então, eu tive uma queda que não foi só a queda hormonal do pós-parto, mas eu tive uma queda severa antes. Eu tive problemas hormonais e eu tenho problemas genéticos de queda de cabelo. Meu pai é careca, cabelo ralo. E minha mãe, apesar de ter muito cabelo, depois de uma certa idade normal, começar a reduzir o volume de cabelo. Então, eu comecei a estudar isso, a pesquisar mais. Eu fui em várias dermatologistas, fiz vários tratamentos. Eu vou deixar depois aqui pra vocês acompanharem. No final do vídeo, eu vou deixar a playlist do diário da queda de cabelos. Todo, desde o início, desde o meu sofrimento, como eu tava muito ralo. Até hoje, que é uma atualização pra vocês que tanto me perguntam como é que tava a situação do meu cabelo. E o vídeo de hoje, gente, é pra trazer um alento pra vocês, porque eu não sofro mais de queda de cabelo. Quer dizer, meu cabelo cai. Cai normalmente como cai o cabelo de qualquer pessoa. Perde aí um volume de fios significativo. Eu não vejo mais o meu cabelo cair tanto, assim, de ficar pegando vários e vários e vários. Ok. De janeiro pra fevereiro, meu cabelo caiu, sim, mais. Mas é porque eu sei que tem uma época do ano que meu cabelo cai mais. Que é essa época de muito calor. Meu couro cabeludo fica mais oleoso. E eu tenho essa tendência, que se eu deixar meu couro cabeludo ficar o mínimo de oleoso, vai cair mais o cabelo. Enfraquece a raiz e cai. Então eu tenho que ter esse cuidado de estar sempre lavando o meu cabelo. Eu não posso me dar o luxo de lavar o cabelo todo dia. Mas também não posso me dar o luxo de ficar sem lavar o cabelo mais de dois dias. Então eu tenho que intercalar dia sim, dia não. Tudo bem, eu posso lavar meu cabelo segunda, terça e quarta. Seguidos e pular quinta, pular sexta, que não vai dar problema. Mas assim, eu não posso deixar ficar oleoso. Em relação às vitaminas e comprimidos que eu tomava, eu continuo tomando, gente. Com um certo diferencial. Eu não tomo mais o Anacaps. Eu vou voltar a tomar ele futuramente. Mas ainda não tomo mais. Eu tomo agora apenas um Lavitan, que é um multivitamínico normal. E tomo suplemento de cálcio, porque eu tive que parar com a ingestão de leite. E tem, como meu filho tem alergia a leite. E eu tenho que fazer essa suplementação pra poder ter reposição de cálcio. Mas nada que interfira no cabelo, não sentir diferença nem na unha, nem no cabelo. Em relação a isso. Exceto que o Lavitan, é o Lavitan mulher que eu tomo. Ele tem vitaminas próprias para mulheres. Então também ajuda realmente no cabelo, na unha. Mas não é para isso. Outro cuidado que eu tenho é reduzir consumo de shampoo cosméticos com sal. Então eu uso shampoo com sal? Sim. Mas eu sempre estou intercalando com outros que não. E eu faço uso de cronograma capilar. Então eu estou sempre fazendo hidratação, nutrição e reconstrução no cabelo. Sempre estou passando... Agora eu passo protetor térmico no cabelo, antes de fazer escova, vou fazer chapinha. Ó, hoje meu cabelo, ele está só escovado. Parece que não, mas aí eu sequei ele no secador. Rapidamente, sim. Então eu passei um protetor térmico pra poder secar e sair pra trabalhar, pra não sair o cabelo molhado. E deixei ele assim. Então é menos um risco. E hoje, gente, tonalizo o cabelo. Eu acho que na última vez que eu fiz o diário, eu não pintava ainda o cabelo. Eu não posso pintar porque não é uma meta. Mas eu tonalizo. Tonalizante, gente, eu pintei a primeira vez, eu achei que meu cabelo fosse cair. Eu sofri muito com medo de meu cabelo voltar a cair. Porque afinal de contas, meu cabelo começou a cair quando eu fiz luzes a primeira vez em 2013. Coincidentemente, gente, bateu com a época que eu parei de tomar anticoncepcional oral. Então, foi uma... Eu sabia que poderia acontecer, mas depois eu fui estudando. Quando você toma anticoncepcional muito tempo e você para, seu corpo, ele reage de alguma forma. O meu reagiu também caindo muito o cabelo. Sem contar que eu tomei remédio pra colesterol, que eu também tive colesterol alto em 2012. Então, foi uma série de coisas que prejudicaram e fizeram o meu cabelo cair. Cortar o anticoncepcional. Que eu não... Graças a Deus, gente. Ah, o anticoncepcional, ele quando você corta, cai cabelo? Cai cabelo, dá espinha, você muda seu hormônio. Mas depois você volta a ter uma vida normal. Eu nunca mais tomei anticoncepcional. E nem pretendo voltar a tomar anticoncepcional na minha vida mesmo. Porque me fez muito mais mal do que uma simples queda de cabelo. Que durou um período de tempo. Outro fator, gente, da minha queda de cabelo, que mudou muito, foi usar xampus certos. Eu usei xampu pra crescer cabelo. Eu usei xampu sem sal. Eu usei xampu natural. E não é uma coisa da noite pro dia. Não é uma coisa, assim... De tratamento de um ou dois meses. Não é. Então, é um uso constante. Durante seis, sete, oito meses que você vai ver o resultado do seu cabelo. Seu corpo vai se adaptando. Ano passado, quem viu meu cabelo... Eu cortei meu cabelo aqui assim também, no final do outro ano. E meu cabelo cresceu muito em 2017. Eu fazia vídeos aqui que eu mexia no cabelo. E aí eu recebia comentários assim... O que que você fez do seu cabelo? O que que acabou a queda? E não sei o que. Porque o meu cabelo, ele deu uma encorpada. Ele deu mais volume. Hoje eu gosto do meu cabelo. Realmente, eu acho que hoje o cabelo é uma das partes do meu corpo que eu mais gosto. Porque ele tá com volume. Não é um grande volume. Mas ele tem volume. Eu hoje consigo usar ele natural. Porque meu cabelo, ele é ondulado, bagunçadinho. Mas eu consegui dar uma ordem nele. Pra não ficar extremamente hippie, como ele era. Naquele volumão assim, sabe? E hoje ele fica ondulado. Vários vídeos, vocês vão ver. Eu não faço uso de escova. Eu não faço uso de chapim. Vocês vão ver meu vídeo. Meu cabelo mais natural. Hoje ele tá só um pouquinho mais baixo. Vocês vão saber quando eu fiz escova. Quando ele tá só um pouquinho mais baixo. Como tá aqui. Então, eu gosto do meu cabelo hoje. Demorou pra chegar num ponto que eu gosto. Porque demorou a encontrar os produtos certos. Então eu uso óleo de coco. Eu uso óleo de argã. Dia sim, dia não. Faço reconstrução uma vez a cada 15 dias. Uma vez por mês. Hidratação toda semana eu faço. Nutrição também eu faço uma vez a cada 15 dias. 20 dias, mais ou menos. Eu vou obedecendo assim. Que eu vou observando do meu cabelo. Eu não uso mais um cronograma certinho. Mas eu observo. Por exemplo. Meu cabelo agora tá precisando de uma hidratação. Agora eu sei que ele precisa de nutrição. E reconstrução. Principalmente depois que eu cotonalizo. Eu preciso fazer duas reconstruções pelo menos. Ou no dia seguinte que eu pinto. E depois uma semana depois. Pra manter. Porque senão fica muito ressecada a ponta. Também só uso pente de madeira. As escovas que eu uso também são de dentes largos. Ou seja, evita puxar muito o cabelo pra não cair. E é isso gente. Eu não tenho muito o que dizer. Porque graças a Deus. Depois daquela baixa de hormônios no pós-parto. Que eu quase fiquei careca. Porque eu já tinha pouco cabelo. Meu cabelo já sofria de queda. Teve hormônio no pós-parto. Então virou uma loucura. Fiquei quase careca. Meu cabelo voltou a crescer. Eu voltei. Eu não tomei exatamente tudo que o dermatologista passou. Porque além de ser caro. Eu não tava vendo muita vantagem. 3, 4 meses usando. Eu não vi 0 vantagem. Eu não vi 0,5. Eu vi 0 vantagem. Como por exemplo cápsulas de biotina. Me mandar fazer manipulado. Era muito mais fácil eu usar o tal do shampoo pra bombar. Que meu cabelo crescia mais rápido. Enfim. Mas é isso gente. Outono. Meu cabelo também já demora a encontrar um jeito. Porque o meu cabelo ele cai. É início de ano. Quando entra o outono. Ele ir até maio. Meu cabelo cai. Geralmente de março a maio. Ele vai caindo um pouco mais. E eu acho que lá pra outubro. Novembro. Quando volta a fazer calor. Meu cabelo também tem uma leve queda. Então é tipo. Sempre foi assim. Então agora eu sei que meu cabelo voltou a ser. O que ele era antes. Antes de eu tomar remédio pra colesterol. Antes de eu cortar anticoncepcional. Demorou. Mas funcionou. Tenho genética pra ter queda de cabelo? Tenho. Meu pai. Eu falei. Meu pai é careca. Minha irmã só ficou também. Alopecia. Então a gente tem que ir encontrando jeitos. O meu jeito foi cortar shampoo muito agressivo. Shampoo que deixa o cabelo muito ressecado. Não deixar meu cabelo ficar oleoso. Proteger o cabelo de agressões externas. Não pinto mais de louro. Gente. Pelo amor de Deus. Não quero fazer luzes. Porque quando eu fiz. Meu cabelo caiu muito. Muito. Porque deixa. Perde né. Seu cabelo se não for muito bom. Meu cabelo é fino. Feito de cabelo de bebê. Se o cabelo não for grosso. Bom. Ele vai enfraquecendo. E vai enfraquecendo. E vai cair. Além de partir. Vai cair mesmo na raiz. Então não quero fazer mais luzes. Mas pretendo sim voltar a pintar. Assim que eu puder. Voltar a pintar mesmo. De tinta. Mas eu acho que eu vou manter sempre esse moreno. Esse castanho. As mechas um pouco mais clara. Mas nada de luzes. Lourão. Como eu já pintei por aí. Esse vídeo foi mais para atualizar vocês. Da. De como está a situação. Porque muita gente viu que parou o diário. Mas a gente parou. Porque resolveu. Graças a Deus resolveu. Vocês podem ver. Eu não tenho mais problemas assim. Com queda de cabelo. Cai. Cai normal gente. Eu não entro mais em pânico. Quando passo a mão assim. Ah. Se vem um fio. Ou se vem. Ah. Agora vem um. Dois. As vezes vem quatro. Agora vem um. Então sabe. Isso cai normal. Como qualquer cabelo. Cai. Tem que cair para nascer mais. Né gente. Algumas coisas velhas tem que ir. Para outras chegarem. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha respondido todas as questões de vocês. Diário da queda de cabelo. Eu espero não voltar mais. E atualizar esse quadro. Porque eu não quero mais ter queda de cabelo. Meu cabelo está bom assim. É só deixar crescer. É só deixar agora encorpar. E seguir o tratamento que eu já sigo. E relembrando. Para quem não viu o último vídeo. Dos produtos que deram certo. Shampoo sem sal. Poli vitamínico. Não deixar ficar oleoso. E realmente proteger das agressões externas. Porque influencia muito no cabelo. E alimentação também gente. Lembrando. Alimentação saudável. Não adianta você ter uma alimentação podre. E querer que seu corpo reaja bem. Não só cabelo. Como unha. Como pele. Então é beber muita água. Hidrate-se. É comer frutas. E comer verduras. Evitar industrializados. E tomar banho de sol também. De vez em quando gente. Porque vitamina D. Reage super bem. Qualquer parte do corpo. Sua pele fica mais bonita. Sua cabelo vai ficar mais bonito. Sua unha vai ficar mais bonita. Você vai ficar com humor melhor. Então lembre-se também. Banho de sol é importante. Para o cabelo. Sim. Porque alimenta o seu organismo. Vitamina D. Gente. Vocês vão descobrir. Que vitamina D é bom para muita coisa. Não só para cabelo. Tá bom? Então é isso. Não vou dizer até a próxima. Porque eu não quero ter próxima nesse quadro. Mas então. Até um próximo vídeo. Com outro assunto. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.